Eu? Vocês acham mesmo que eu vou comprar um peru por 400 reais pra festejar o Natal? Nunca! A gente festeja o Natal é com amor, não é com peru! Gente do céu, que loucura! O café de 500 gramas, que a gente achava o cúmulo do absurdo pagar 8,90 a menos de 6 meses atrás, está quase 20 reais! Pensa nisso, gente! Um pacotinho de 250 gramas está custando quase 10 reais! Sabe o que eu aprendi a fazer? Vou dar uma dica boa! Meu vídeo vai chamar Dica Boa! Tá bom? Olha, sabe aquele abacaxi que você compra? Pois é, gente! Lava ele bem lavadinho! Pega uma escovinha de cozinha que você tem, se não tiver, você dá um jeito de comprar uma E aí você lava bem a casca do abacaxi Gente, você só vai jogar fora a coroa do abacaxi Mas não as coroas! Só a coroa do abacaxi, tá? Então, você vai descascar o abacaxi Vai tirar toda a casca, aquelas pelinhas de cima que tem aqueles carocinhos, né? Que costumam machucar a boca da gente E você vai partir essas cascas e vai separar em porções Colocar na geladeira Enrola num papel, num... como é que fala, gente? Num pedaço de plástico Papel filme É... insufilme, sei lá, que coisa custosa, gente! Eu pego a sacolinha transparente mesmo Parto em quatro pedaços E envolvo esses pedaços de abacaxi Dá pra fazer chá quatro vezes ou mais Aí você coloca só um trisquinho de açúcar Meninos, eu vou contar pra vocês É uma delícia! Ótimo para a digestão! Ótimo para a expectoração! É um excelente produto para a pele Porque você vai hidratar a sua pele E é isso aí, gente! Vamos driblar A... Quilo que está nos... Tentando dar um olé! Não vai dar Porque nós, brasileiros, somos criativos! Criativos! Entendeu? Gostaram do meu vídeo? Ah, gente! Quando eu vejo uma coisa aqui na televisão Eu não aguento Aí eu venho aqui, ó E dou um toque Eles estão falando ali do absurdo do café O que é que os comerciantes estão fazendo Para dar conta do preço do café Aí falam que... Ah, por causa da pandemia Ah, por causa das estações do ano que foi assim assado Não é, gente! Vamos aproveitar para ganhar dinheiro Aí eu vou falar para você Você paga quase 20 reais em 500 gramas de café Mas acha caro pagar 20 reais num quadrinho lindo de porta-chaves Que um artista faz, que um artesão faz Que vai durar aí, ó Se não é o resto da vida Muitos anos E pode ser ainda Depois você pode invernizar de novo Vamos avaliar as coisas, gente? Olha, viver é bom demais A vida, que nem diz a minha mãe, minha filha Dizia, né? Dizia minha mãe Minha filha A vida é um palco E somente sobrevivem aqueles Que são artistas da própria vida Tchau, tchau, gente!